Apoio Brasília, sétimo andar Sala 70 Olá gente, querida Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Ao nosso encontro De hoje, o encontro semanal Que a gente mantém com você Todas as quintas-feiras No programa inédito Aqui na Ótica OIS e sempre Com a reprise aos sábados Às 10 horas da manhã E nos domingos Ao meio-dia e meio, tá? E contamos com você Eu quero bastante sua atenção hoje Porque nós temos aqui Para mostrar para vocês na Ótica OIS Uma coleção fantástica Novidades E mais novidades Estamos na claresma Estamos aí com o pé já na Páscoa E é importante Que você confira Tudo de bom que temos Para mostrar de bonito Claro, para você hoje Conosco, como sempre O Jorge Valdres Que é o proprietário da Ótica OIS Tudo bem, Jorge? Boa noite, Valmira Boa noite a todos Tudo bem? Graças a Deus Com saúde Unido aqui Com todos os meus funcionários A minha esposa A minha família E levando para vocês Tudo o que é de melhor Em matéria de lentes Óculos solares E armações E aproveitar aí Com esse lançamento maravilhoso E o coelhinho Levar um lindo óculos solar Ou uma armação Ou aproveitar a sua receita E fazer Aproveitar a promoção Pague um par de lentes E ganha um segundo E nós todos aqui O Jorge A Leia Toda a equipe A Aline E toda a equipe Aqui da Ótica OIS Aguardando quem? Aguardando quem? Primeiramente você Aqui na loja Aqui na Ótica Para escolher o seu óculos E o coelhinho Chegando O coelhinho aqui Já está aqui na Ótica OIS Aguardando por você Jorge Quanta novidade hoje Meu E Valmira Não esquecendo Que a gente tem Um estacionamento Aqui junto à catedral Que você entra Pela rua 7 Estaciona aqui Junto à catedral Nós aqui Regularizamos o seu TIC E você não paga O estacionamento É por conta da Ótica OIS Não precisa ficar Procurando espaço Para estacionar o seu carro Coloca aqui Junto à catedral Pois é E as novidades São muitas São muitas A gente nem sabe Por onde começar Vamos iniciar Com esse lançamento Aqui Valmira Deixa eu ver Esse é o lançamento Da Emporia Armani Esse é um Armani Quem olha assim Ele vem É uma armação Sim E ele vem com dois clipons Ah São Um em três Então É É três em um Três em um São dois clipons Um preto Um marrom E essa linda armação Toda trabalhada Que beleza É Inchava De acertato Beleza Aqui ele Original Assim Com a leite Inclusive na arte Ela tem a logo Da Guedes Sim Aqui Com toda ela em ouro Mas é um ouro pulido Não é agressivo Você pode usar o clipon preto Pois clipon Gente que fantástico Esse é preto Se você tem preferência com preto Ó Com a lente polarizada Rapidinho É só tem pronto Pronto Ó Ficou diferente Ficou lindo Pois é Com o óculos solar E com o óculos receitual É pois é Mas se você preferir Então O marrom De sol assim Marrom Naturalidade marrom Olha aqui Outro clipon Com a lente de degradê Ó Lente de degradê ainda O solar É da Armani Aqui na Otcoise Esse óculos da Armani Gente com dois clipons agora Esse lançamento Está fazendo sucesso No Brasil inteiro 3 em 1 Porque eles lançaram É 3 em 1 Quer dizer Depende do seu dia Você quer usar Uma tonalidade preta Quer usar o marrom Ou quer usar Sem o clipon Você vai usar o óculos normal No seu dia a dia Legal Gostei Jorge Muito bonito E que modelo bonito Sim É como eu digo Lançamentos Novidades Sempre pintam primeiro Aqui Na Otcoise Portanto Não perca tempo Vem direto Sim A Guerra lançou também Essa armação Com detalhe Esse é um cristal É um incolor Nas laterais Um modelo mais fininho Bem diferente Bem diferente Realmente É uma armação Para graduar Fica muito bonito Olha aí Legal né Que legalíssimo óculos solar Também da Guess Falando em óculos Claro É aqui na Ótica Ótica Óise Sempre Sempre óculos é aqui Ótica é aqui Sempre em primeiro lugar Aqui em Blumenau Em Indaiáu e Rio dos Cedos Tá? A sua disposição Sempre uma loja Sempre uma loja Bonito né Esse aqui é da Esse é da Guess Da Guess Olha só Da Guess Esperando É uma marca italiana Sim Com sucesso absoluto É uma marca que já existe No comércio Há mais de 40 anos Aguardando por você Aqui na Ótica Óise Olha aí A Páscoa chegando Páscoa chegando Presentei bem Apresentei esse também Talvez você esteja precisando De um óculos novo né Uma armação bonita Moderna Do seu óculos de receituário E já aproveita ó O caixa do celular Porque aqui Você paga o pagamento É como você quiser Dez vezes sem agréscimo Né Um pagamento pequenininho Assim Uma mensalidade pequenininha Só não compra quem não quiser Pode adquirir uma armação dessa Da Morena Rosa Que lindo Com detalhe na arte Revestida dentro do acetato Um tom É um azul bem discreto Meu Olha só Que lindo É um azul fosco né Da Morena Rosa Gente Antigamente né Eu sou do tempo em que a Morena Rosa Era sucesso Lançou moda Morena Rosa era moda Era moda É confecção E eu fui a pessoa que Primeiro fez propaganda Para a Morena Rosa Aqui na cidade Todo mundo conheceu Morena Rosa Com confecção Aqui neste programa Desfile E tudo mais né E agora Morena Rosa também Foi para a linha de ótica E está abafando E aqui em Blumenau É aqui na ótica Olha esse que você encontra Olha que linda Esta armação Este modelo Da Morena Rosa Muito bonito Muito bonito Esse aqui Para o trabalhado dela Como você via Valoriza o olhar São modelos que se adaptam bem Ao perfil do rosto É esse é um De receituário né Para lente de De grau De grau Mas os modelos solares São belíssimos também Olha esse Vogue aqui ó Pode fazer um Vogue Com a segunda opção É o solar Você pode optar Para uma armação Da Vogue Isso é da Vogue Gostou? Gostou né E o receituário Com a armação Da Morena Rosa Ou também pode fazer O receituário Que essa aqui ó Está maravilhosa Essa armação Aqui da Morena Rosa Olha só A gripe Que veio na lateral Nas hastes aqui E o desenho do olho Quer dizer Um desenho Bem diferente Que acompanha bem O perfil do rosto Morena Rosa também Também Morena Rosa Olha Bem delicado né Delicado Uma armação bonita Para fazer o receituário Lindo Lindo Amém Quer uma opção também Para fazer o segundo par Em metal Você pode escolher Esse Isso aí em prata Que é da Vogue Quer dizer Esse aí fazer o receituário E esse solar Com o escuro Da Vogue Também Da Vogue Gosto também Modelo bonito Também É um design Olha que bem Sugestivo Ó Você que gosta De andar na moda Né Jorge Com lançamentos E tudo Dá boa vez Ah Quer fazer um óculos Solar Um óculos mais Mais estiloso Olha como encaixa bem Olha só Se você não quiser Essa corrente Não tem problema É só retirar Né Mas é legal Porque as vezes A gente quer tirar o óculos A gente já fica aqui A gente já fica penduradinho Não tem problema E muito elegante Essa corrente Ela vem com trabalhado Também Na corrente ali Que é a grife da GES E também é uma chapinha De acetato Trabalhada Também acho Legal hein Legal hein E fazer o receituário Da GES Faz essa tonalidade aqui Esse também Ouro branco Um acabamento leve Uma malacazinha azul Olha que lindo esse modelo Muito bonito Legal Esse tom de azul ali Combinou com o ouro branco Ficou bonito Inclusive tem um detalhe Tem na AST Sim Que é a grife deles ali Tem a lei bem discreta Lindo modelo Muito bonito Para a família Tudo fica bonito Obrigada Jorge Obrigada Hoje temos aqui Nos assessorando Na filmagem Aqui né Nos dando uma assessoria Muito especial O Marrone Obrigada viu Marrone Ali na TV Galega Agora ele aqui Assessorando o programa Da Valmira Márcio também Já passou por aqui Já Toda Toda assim A assistência especial Que sempre A TV Galega Nos proporciona É um cliente Especialíssimo Ótica 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 É um cliente muito especial Para a gente E não só por isso Porque a TV Galega Dá assistência E prestigia Todos os seus Com certeza Todas as suas parcerias Mas nós aqui Tantos anos Né Jorica Sim Eu agradeço A você Cliente Que sempre Que sempre nos Assiste o programa E nos procurem E nos procurem E sabe que aqui Você adquire Produtos de altíssima qualidade Obrigado a você Cliente Eu sempre digo Venho para cá Hoje nós não estamos Com a Aline aqui Ela está com resfriado Porque ela está resfriadinha Mas no próximo programa Ela estará aqui Para provar os óculos Porque ela é um É um modelo muito especial A própria Ozzy Além de ser o gerente da loja E além de ser Dora do Jorge Né É Não Mas no próximo programa A Aline está de boa Com certeza Esse também Tem um sobressalente em metal Por cima Esse é um Dote Cabana Né Ela vem inclusive Com a arte trabalhada Desenho da dote E com a lente de degradê Com todos os tratamentos Inclusive é polarizado Né Então É um modelo Que dá para graduar Até pode fazer um óculos Estiloso Descer da dote cabana E fazer um Morena rosa Menorzinho Delicado Bem delicadinho Olha Eu também Morena rosa Ó Também Olha Bonita essa relação Sim Sim Também Ela também vem com Trabalhado em cima A arte também tem Um trabalhado Morena rosa Super leve Porque Esse material É um material Com muita segurança Sim Porque além De Ele vem com Esse trabalhado Aqui em cima Tá vendo Que é a marca Da morena rosa Sim E a arte também Só que isso aqui É tudo material Que ele vem Plasticado Para não oxidar Porque nós aqui no sul É A tendência Sempre é Oxidar mais rápido Das armações Esse aqui não tem problema Então por isso que também Toda a linha da Da Kiara Eu procuro que é de metal Todas elas Classificadas Para que não oxida Tudo bem Trabalhadinho Tudo bem Trabalhadinho Mas a gente vai dar Uma paradinha Para o nosso Break comercial Mas retornamos Já já Em seguidinho Porque tem Muita coisa Bonita E especial Para mostrar Para vocês Ok Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Peraí Muita coisa